E essa é a mesma linha de sangue da Florença, porque a mãe dela vai na vitória da Selva Morena e vai no guaritá da Seara Dourada. Essa potra, na minha opinião, é das melhores potras que nasceram aqui esse ano. Chame hierarquia. E a mãe dela foi uma grata surpresa porque foi a primeira cria dela. Então é algo que a gente acredita que possa vir a dar muito resultado aí. Parabéns pra quem indicou e parabéns pra quem comprou. Pra quem comprou, exatamente. É verdade, né? É uma bela potra, bela aquisição. Eu só queria fazer uma observação, Serginho e Flávio, da importância da matriz. Gente, nós estamos vendo a Ego que pariu. Olha só, isso é uma matriz e olha a qualidade da potra que essa matriz pariu. Gente, a gente tem que acreditar em...